Eu sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração, mas na madrugada vem me procurar. O meu corpo era sua diversão, o nosso combinado era não ligar. Mas tá sentindo falta da cama bagunçada, das roupas pela sala, o cheiro do amor no ar, o cheiro do amor no ar. Caiu na madrugada e viu que tava errada, tá desesperada, louca pra me encontrar. Bebe, vem me procurar. Bebe, vem me procurar. Não sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração. Mas na madrugada vem me procurar. Era só um lance e uma distração, o meu corpo era sua diversão, o nosso combinado era não ligar. Mas tá sentindo falta da cama bagunçada, das roupas pela sala, o cheiro do amor no ar, o cheiro do amor no ar. Caiu na madrugada e viu que tava errada, tá desesperada, louca pra me encontrar. Bebe, vem me procurar. 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 Bebe, vem me procurar.